Olá, eu sou o Antônio Luiz e quero falar para vocês sobre as vantagens do consórcio contemplado e o consórcio tradicional. O consórcio tradicional é aquele que você faz desde o início, oferta o lance, tem um dinheirinho e você não pode ter muita pressa para fazer a aquisição dele. Você tem que estar aguardando dois, três, quatro meses, né? E o consórcio já contemplado, você dá uma entrada com recurso próprio e já faz a aquisição desse produto. O detalhe é que o consórcio já contemplado, você tem que ter alguns cuidados, saber muito bem de quem está comprando, qual é a corretora que está intermediando. E o consórcio tradicional, você tem que ter um cuidado também de saber qual administradora você vai estar fazendo. Se o grupo tem salvo, se os grupos estão perdendo, se está tendo arrecadação de caixa para fazer as entregas dos bens, todos os meses. E outro detalhe muito importante, se você tiver um dinheiro para dar lance, o consórcio normal pode ser uma ótima alternativa para você fazer a aquisição dele, pagando muito mais barato. E o consórcio já contemplado, você precisa ter um recurso próprio para contemplar. O normal, você pode pegar da administradora até um valor para facilitar o seu lance. Agora o consórcio já contemplado, você precisa ter um recurso próprio. Bom, você pode ter muito mais dicas a respeito disso, como comprar um consórcio já contemplado, como comprar um consórcio tradicional e quais são os caminhos para que isso aconteça. Entre em contato no meu WhatsApp, é 99600 9333, eu posso dar todas as dicas para você e te orientar a fazer um bom negócio.